Mas agora optou pela cobrança curta, ali o Açuério. E o que não foi gol foi atrás. Tentativa de devolução deu certo, Samuel rolou na pequena área. Nenhum pezinho do Goiânia pra tirar a Júnior na sobra, golaço! Golosso! É do Isaac, é do Isaac, é do Galo, é do Goiânia! Esse aí com certeza vai entrar pra jogada de milhões. E o Isaac domina e com o pé esquerdo larga a bomba. O gol é do Galo, mas o Isaac acordou a coruja!